O Arraial Tic Tac do Centro de Educação Infantil da Vila Arias foi montado em frente à unidade de ensino e apresentou quadrilhas juninas com grande parte dos 122 alunos atendidos do maternal à pré-escola na faixa etária de 3 a 5 anos. E aí, você gosta de dançar? Gosto. Por quê? Porque sim. É porque eu danço toda hora. Como é que é participar de uma festa como essa aqui? É muito bom, muito legal. Gosta da brincadeira? Gosto. Ajuda muito no desenvolvimento da criança, até é um aprendiz melhor, né? Que a gente bota ele já pequeno na escola, ele já aprende muita coisa com a gente e a gente vai aprendendo com eles, né? É muito importante para que as crianças, para que elas possam interagir uns com os outros. É muito importante também o lúdico com as crianças, a participação deles individual, coletivamente. Para a gestão da escola, o momento também serve para a interação entre os pais e responsáveis, mas também para a aplicação na prática das atividades que fazem parte do projeto político-pedagógico do Centro de Educação Infantil, que está alinhado à Semana do Brincar. Pois aqui se acredita que por meio do brincar, a criança pode se desenvolver psicológica e socialmente. O Arraial completou 10 anos de existência. Durante o ano letivo, nós sempre fazemos o nosso planejamento pensando na criança. Então, foram realizadas várias atividades metodológicas, né? Envolvendo o brincar e o alfabetizar, que é na perspectiva da Semectic, né? Porque através da brincadeira é que vai desenvolver todo o desenvolvimento integral da criança. Uma integração da comunidade também é um projeto do nosso projeto de intervenção da escola. E é realizado todo ano por conta disso, que é um projeto político-pedagógico da escola.